A Escola Municipal Jacobi Crefneto do bairro Rincão foi palco de mais um prefeitura presente que leva os serviços da administração municipal a um bairro de Novo Hamburgo. O prefeito Tarcílio Zimmermann disse que o foco é o diálogo com a comunidade. Aqui na Jacobi Crefneto e nestas comunidades do entorno aqui, na verdade nós temos um processo mais importante de organização das comunidades. Então as demandas que eu recebo aqui são menos demandas individuais e mais demandas coletivas. Tarcílio relembra que houveram diversas reuniões com a PEMEM situadas neste entorno e que estes tipos de reuniões elevam o nível de entendimento entre diversos públicos, principalmente entre as escolas e o governo municipal. Então é mais um dia bonito, mais um dia especial e também é um dia em que a comunidade pode falar mais facilmente com todo o governo, não só com o prefeito, com todos os secretários, com todos os órgãos do governo. Estando na Semana do Meio Ambiente, o evento procurou focar-se na preservação ambiental. A diretora de Proteção Ambiental de Novo Hamburgo, Carina Romariz Batista, diz que este ano serão trabalhados vários temas. Desde resíduos, conscientização, plantio de mudas, arborização. A semana também se encerra na quarta-feira, dia 6, com um evento no Centro de Cultura, a partir das 8h30 da manhã, onde teremos uma premiação para a Gincana das Escolas Municipais, que veio ocorrendo nas últimas duas semanas, e encerrando com o Teatro da Comusa, com a peça Comusa Atuando na Cidade, que trata das questões tão pertinentes hoje como o tratamento, o saneamento do município. Carina ainda ressalta a importância das crianças terem um contato maior com a natureza. O parque é um lugar maravilhoso, que tem que ser usufruído pela população. A gente está lá para discutir essas questões todas relativas ao meio ambiente, também para um momento de sensibilização, para que a população se sensibilize com todas as questões ambientais, que venha participar conosco, que leve uma mudinha para casa para doar. Esse é o objetivo da semana, despertar a consciência, o olhar sobre as questões ambientais.